Oi gente, vim aqui convidar vocês pra assistir um vídeo que eu e algumas amigas do Biscuit fizemos especialmente pra vocês, o nosso hashtag, nossa hashtag, faça e venda é dia das crianças, tá? E aí eu fiz esse potinho aqui, ó, bem legalzinho que é de doce, sim, por que não? Faça e venda, encha de docinho pra dar de lembrancinha pra aquela sua filha da sua amiga, pra sua vizinha que é a tua amiguinha, criança, pra quem você quiser, infantil, né gente? É um tema infantil, ou então por que não fazer com a criançada no dia das crianças, tá? Esse aqui eu usei o moldinho doce docinho, esse aqui é o doce docinho 01 que eu usei usei também o molde lacinho, tá? Tudo isso vocês vão encontrar lá no meu site www.atelier.com.br, tá? Entra lá ou me chama no WhatsApp, tá bom? É 1199-602-2016 pra adquirir, tá bom? Quem vai tá atendendo vocês vai ser a Maluzinha, tá? É ela que cuida das vendas ou eu ou a Malu, tá? Mas é mais a Malu que tá tomando conta pra mim, tá bom, gente? Então um super beijo pra vocês e assim que vocês assistirem meu vídeo corre lá pra assistir o vídeo das minhas amigas que está recheadíssimo de ideias legais pra vocês fazerem aqui no dia das crianças, tá bom? E logo, logo vai ter mais um especial pro dia das crianças que eu fiz pra vocês, tá, gente? Um super beijo e hashtag faça e venda! E quando fizer me marca pra eu ver, tá? Eu vou adorar ver. Oi, gente! Vamos lá fazer uma lembrancinha legal pro dia das crianças. Eu aqui fiz um potinho de doce, esse moldinho que eu tô utilizando... Ué, parece que apareceu uma voz aqui. Acho que é do além. Esse moldinho é o moldinho doce-docinho da minha linha, tá? É o molde-docinho 01 porque nós temos o 02 também, tá? Eu tô fazendo aqui... Ah, gente, eu adoro a nuvenzinha açucarada. Não sei o que que é isso que tá piscando. Tem uma rádio com a nossa coisa... Tira, acho que é o celular. E eu tô fazendo aqui esse algodão doce, que é muito lindinho. Gente, aqui onde tem agora no pirulito que eu tô fazendo, eu misturei dois tons, tá? Eu tô usando a massinha da Inkway e aqui eu tô fazendo o palito com palito de dente e massinha mesmo. Porque ele já tem o palito no molde. Mas eu super aconselho vocês a usar aquele palitinho de clássico maravilhoso que a gente compra em loja de doce. Que custa ali 4, 5 reais, um pacotinho com 100 unidades, tá? Que rende pra caramba pra fazer essas miniaturas pra quem trabalha com aplique. Tô fazendo um marshmallow amarelinho, muito fofinho. Fiz um branco também. E agora eu comecei a tirar os bombonzinhos, tá, gente? Gente, a qualidade dos nossos moldes, ela é muito boa, tá? É uma das melhores que tem no mercado, as borrachas de silicone que a gente usa, tá? Quando você é uma das melhores, eu acho que é a melhor, tá? Acho não, é a melhor. Eu adoro. A gente usa há muitos anos essa borracha de silicone. Então é super recomendável. Ela não é tóxica, então é bem legal. Mas lógico que não pode comer a massa, tá, gente? O silicone, por favor, tá? Então quem tiver interesse, entra lá no site. Eu tô tirando aquele marshmallow bem fofinho, que tem três cores. Só que aqui, eu tirei no branco e vou pintar com giz pastel. Porque quando eu pinto, ele fica bem suave. Super facilita, gente. Eu tô usando aqui o giz pastel da... Esse aqui é o Neum, tá bom? Nossa, gente, meu giz pastel tá muito acabadinho. Eu tive que virar ele pra fazer pra vocês. Senão vocês vão ficar... Vocês vão falar, não, pra profetora, Deus me perdoe. Porque eu uso muito o giz pastel. Embaixo ele tá destruído, gente. Essa é a segunda caixinha no ano que eu uso. Eu uso muito os pozinhos, tá? A gente tem também no site, tá? Eu vou deixar aqui no link pra vocês. Gente, me sigam no Instagram. Eu tô soltando altas promoções legais lá pra vocês. E eu quero que vocês participem e aproveitem essas promoções legais que eu tô soltando lá, tá? Gente, sempre que eu usar os pozinhos mágicos, seja ele da marca que for, os pozinhos brilhantes, eu sempre faço com a massa de biscuit molhada, tá? Porque eu não consigo fazer com a massa de biscuit seca, que não dá muito certo, não. Mesmo molhando, se ela tiver só aquela camadinha, assim, superficial de secagem, até vai lá agora. Se ela tiver muito seca, esquece que não dá certo, tá? Tirei esse coraçãozinho aqui, super fofinho, pra fazer o bombomzinho, que também pode ser uma balinha, tá? E vou pintar. Tudo aqui eu tô pintando, tá bom? A gente tem um desmoldante também. Nos próximos meses eu vou mostrar pra você, que eu até soltei essa semana, lançamento dele. É o nosso óleo mágico, e eu chamo ele de mágico mesmo, porque ele é mágico mesmo. Ele não só serve pra desmoldar, passar na superfície das peças, como pra limpar os moldes em silicone, e também pra gente poder fixar melhor esses pós. Porque é um óleo, né? Então o óleo, ele supera, ele reage bem aos pozinhos e, assim, ajuda pra ficar fixo, tá? É lógico que ele solta com o tempo, porque assim, você vai mexendo, então eu sempre utilizo verniz nas peças. Mas o verniz que eu utilizo é o verniz fosco spray, tá? De vez em quando eu uso aquele laca da Gato Preto, maravilhoso, semibrilho, ou brilhante, mas ele não tem um brilho horroroso de verniz vitral, não, que eu não gosto de passar isso no biscuit. Ai, comecei antigo, Deus me livre, eu não uso mais isso, tá, gente? Isso aí é lá de 1996, 97, tá? Estamos em 2019, por favor. Tô usando aqui a cola branca da Inkway, tá? Com a linha pra biscuit mesmo. Passei o prime na nossa tampinha aqui, e pra facilitar, e eu vou cobrir a massinha, tá? Com o lilás também das massinhas da Inkway. Gente, deixe nos comentários o que vocês acharam da aula. Fala pra mim o que vocês querem estar aprendendo. E também, por favor, assim que terminar assistir minha aula, e ter compartilhado, e ter deixado uma curtida legal, e ter sido inscrita no meu canal. Gente, tem tanta gente que tá aqui e não é inscrita, a maioria das pessoas que assistem meu canal, tá aqui, comenta diariamente, e não é inscrita no canal. Gente, isso é desanimador, meninas, vocês têm que ajudar. Nós, professoras, é a troca. Vamos ajudar as titias aqui que ensinam pra vocês com tanto carinho, por favor. Eu peguei uma massinha azul bebê aqui, e na mão mesmo eu fiz assim, como se fosse uma meleca, plaft, de tinta, que é pra parecer que é uma calda, alguma coisa assim, sabe? Passei um pouquinho de cola, e aí eu já vim fixando na minha tampa, que já tá com uma secagenzinha legalzinha, tá? Esperei secar em umas quatro horas, e coloquei. Pra dar o ar de uma calda, caiu, um negócio delicioso. E eu falando aqui com vocês, é um bolo de brigadeiro e prestígio na minha frente. Pensa, se eu não tô com vontade de comer, né? Aí fiz umas gotinhas pra dar acabamento, tá, gente? E eu vou utilizar agora aquele outro giz pastel também, esse é o pão normais que eu vou pintar, gente. Meu algodãozinho doce, ai, eu adoro algodão doce. Aí eu vou fazendo aqui uma sombrinha mais escura, de rosa mais forte, no nosso algodãozinho. E vamos usar também aquele pozinho brilhante. Esse aqui que eu tô utilizando é do Emerson, tá? Tem de outras marcas também. Renata Polo, tem uma galerinha bem legal fornecendo o pozinho, tá? Vamos ver se eu coloco na lojinha pra vocês também. Então tá aqui, ó. Tô pintando de rosinha também o nosso pirulito, dois tons. Vou usar os pozinhos pra facilitar a nossa vida. Ó, veja bem, as peças estão molhadas. Eu não deixo secar. E quando fica sequinha, que eu falei, eu passo o óleo mágico, dou uma bisuntadinha e mando ver. Porque no seco não dá pra fazer, gente. Desculpa quem fala que faz, mas não faz não, tá? Aí eu tô vindo com esse douradinho maravilhoso aqui nesse pirulito pra ficar bem bonitinho. Ele dá um super realce. E assim, gente, por que que eu fiz um... Ai, o marshmallow branco. Gente, eu adoro o marshmallow branco. Gente, eu via naquele filme da sessão da tarde, o pessoal em volta da lareira, comendo isso na fogueira e cantando aquele Kumbayá, my lord. Kumbayá. Não sei se alguém já assistiu aí, mas eu adorava. Então eu faço no fogão de vez em quando. Eu adoro. Muito bom, é, marshmallow queimadinho. Ô, gente, quem tá... Ah, esqueci, gente. Ah, me siga lá no Instagram, tá bom? E, gente, por favor, vai lá no canal das minhas amigas, que elas trouxeram altas ideias e dicas pra vocês, tá? Eu vou deixar o link de todas aqui no meu canal. Já esqueci, gente, tudo que eu tava falando. Porque meu cérebro, minha boca é mais... Eu não sei se a minha boca é mais rápida que o meu cérebro ou o meu cérebro é mais rápido que a minha boca. Um dos dois. Ai, gente, eu fiz um vídeo tão bonitinho do Aladim. Espero que vocês tenham visto. Vou ver se eu posto aqui pra vocês, tá? Eu estou esfumaçando aqui com azul e com rosa, gente. De vez em quando eu peguei um preto, sei lá porquê. Acho que foi uma emoção no momento. Agora eu vou abrir a massinha pra fazer a tampa. Aquela tampinha de frente, tá? Vou usar um cortadorzinho pra deixar bem bonitinho. Vou cortar redondinho e com ela molhadinha, eu venho pintando, dando uns efeitos de sombreado entre rosa e azul. Que vai acabar dando um efeito de roxinho. Meio tom-tom, assim, uma coisa bem legal. E venho com o nosso pozinho brilhante também, novamente, bem fofinho pra vocês. Me sigam no Instagram, arroba atelierviluminata. Tem promoção direto lá, gente. Ai, nós vamos colar as pecinhas. E eu vou usar também o lacinho. Gente, todos esses produtos tem lá no meu site, tá? Ó lá. Tirei, colei alguns lacinhos nas peças pra dar um acabamento. Tá vendo? E vou montar agora o meu potinho. Ah, gente. Ah, então eu ia falar que eu... Por que que eu fiz esse potinho de doce? Porque quando eu dava aula pra criança, eu fazia potinho assim, enchia de docinho. E ficava... E as crianças adoravam. Então, eu indico vocês fazerem, porque dá muito certo, tá bom? Então, gente, sugestão de preço. Como é o produto reciclado, R$25. Enche de docinho, R$30, tá bom? E divirtam-se no dia das crianças. Um beijo. Obrigada a todos. E eu espero vocês na semana que vai ter mais novidade, tá bom? Um beijão. Um beijão.